E aí, galerinha, na física D do volume 3, espelhos esféricos, nós já vimos alguns detalhes sobre os espelhos esféricos, só que o que a gente viu até agora foi gráfico, a gente não fez nenhuma análise matemática do espelho. A gente viu que o espelho pode ser côncavo, a parte interna está cavada e virado para a mesma posição, só que agora já é, aliás, a parte espelha está virada para a direita, agora está virada para a esquerda, por isso que no mesmo formato pode ter o mesmo, tipos diferentes de espelho. Fiz um côncavo virado para lá, para quem se olha, olhando para cá, e fiz um para mim agora aqui, pronto, agora eu posso me ver, certo? E eu posso me ver de várias maneiras diferentes, dependendo da posição que eu estou, não é isso? Esse aqui já é um espelho convexo, deveria ser usado assim, e aqui só tem uma característica possível. virtual menor e direita, muito obrigado, finédio, o outro aqui tem várias possibilidades. Olhou para o espelho, se tu completa a esfera de onde ele surgiu, aqui seria o centro da esfera, portanto chama-se de centro de curvatura, e é justo esse nome, porque é o centro da curvatura do espelho. Esse ponto aqui, que é onde o eixo principal atinge o espelho, é chamado de, lembrando que o eixo principal é o eixo imaginário, certo? Que passa bem no centro geométrico do espelho. E aqui, foco, o ponto mais importante talvez do espelho, o foco, que é bem o ponto médio entre vértice e centro de curvatura, lembra disso? Bom, aí aqui eu peguei um espelho côncavo, vou colocar um objeto num certo local, pode ser por aqui assim, e vamos relembrar como é que se desenha a imagem, o raio que chega ao paralelo, sai pelo foco, na verdade o que está acontecendo é que as leis da reflexão estão sendo obedecidas ali, tem uma reta normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e o raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo, porque também obedece as leis da reflexão, nada de mais. E onde os raios se encontram é onde estará localizada a imagem, nada de mais, né galerinha? Tudo bem para vocês também que aquele ângulo ali, tem que ser igual a esse ângulo aqui, embora o desenho não esteja, tranquilo? Tranquilo? Aliás, este cara é o objeto, e este tamanho nós vamos a partir de agora chamar de o, tamanho do objeto. Então o, não é o objeto mais, é a altura do objeto, certo? Então mesmo que tu fale para mim, ah, o que é isso aqui? A galera vai falar o, e eu falo, não, é a altura do objeto, é importante tu distinguir essas coisas. Esta coisa aqui é a imagem, porém daqui até a cabecinha dela ali é a I, e é a altura da imagem, é isso aí. Aqui, daqui do objeto, até o vértice do espelho tem uma distânciazinha, certo? Até o vértice do espelho tem uma distância, eu vou chamar isso de P, é a posição do objeto, certo? E da imagem, da imagem até o vértice também tem uma outra distância, que eu vou chamar de P'inha, a posição da imagem. Tranquilo? Poxa galera, este aqui é um triângulo retângulo, não é? E este aqui de baixo também é um triângulo, e além de serem triângulos retângulos, eles possuem este ângulo agudo igual, não é isso? Então aquele outro ângulo agudo ali também tem que ser igual. Então são triângulos, e triângulos semelhantes, tem seus lados pro, então eu vou fazer a semelhança de triângulo aqui. E I sobre O, pode ser, né? Esse tamanho dividido por esse é igual? P'inha, já que eu usei o I, né? Então eu tenho que usar o P'inha primeiro. Sobre O, sobre P, né? Perdão. Ou se eu preferisse, poderia ser O sobre P igual a I sobre P'inha. P'inha sobre P igual a I sobre O. É só obedecer a ordem ali, né? Só tem um detalhe, esse I está virado pra baixo? Então esse I vai ser negativo, já que o lado esquerdo vai ficar negativo, pro lado direito não ficar positivo, vou botar o P'inha noz ali. Certo? Mas e essa fórmula aí, a gente já sabia dela? Só que a gente deduziu ela para a câmara escura, certo? Usando o princípio de empregação retenida da luz. E que loucura, uma outra situação completamente diferente da mesma fórmula. Viagem. Mesma fórmula. E bacana que essa fórmula também vai ser usada para espelhos esféricos, né? E a gente até viu que ela funciona para espelho plano também, né? Ela é inútil, mas ela funciona para espelho plano. Concordam comigo? E o espelho plano, o que acontece? O P e o P'inha são iguais, não é só? Em módulo. Não é isso? Um número dividido por ele mesmo. Um, só que o P'inha é negativo, porque é espiritual, então dá menos um mesmo. Está dividindo, passa multiplicando. O igual a menos I, I igual a menos O. Não é isso? Certo? Esse menos é só para nos lembrar que, na verdade, a imagem é virtual, né? Certo? Ou seja, aqui essa distância é negativa. Então, mais correto seria, já que esse número é negativo e tem um menos ali, menos com menos ficaria mais. Aí a gente teria I igual. E no espelho plano não é o tamanho da imagem, não é igual ao tamanho do objeto. Então, a fórmula continua valendo para espelho plano. Isso aqui é legal. Certo? Só que a aplicação maior dela é em espelhos esféricos, lentes e câmaras escuras. Aliás, I sobre O, a gente dava outro nome para isso, não era? Pegar o tamanho da imagem e vir com o tamanho do objeto. Essa comparação é, na verdade, a ampliação. Ampliação, aumento linear ou aumento transversal? Tem três nomes possíveis que os problemas trazem desse A. É, está comparando o tamanho do I com o tamanho do O, está vendo o quanto ampliou. Se deu três, quer dizer que esse cara é três vezes maior que S. Certo? E se deu 0,5? Isso aí foi uma redução. Certo? A gente chama de redução, na verdade, só que aí o A. Para não ter que ficar pensando se vai ser redução ou ampliação, a gente chama de ampliação e pronto. Bom, essa fórmula já era conhecida nossa, Jirenico. Eu só mostrei, só provei para vocês que ela também é válida para espelhos esféricos. Mas o que é a outra? A outra é mais bonita. A dedução da outra fórmula é mais legal. Vamos ver como é que a gente deduz a outra equação que está faltando. E são só essas duas, tá? Para espelhos esféricos. Olha só, isso aqui, esse ponto aqui é o foco, não é? Porque chegou paralelo, chegou paralelo, saiu pelo foco. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, vocês concordam comigo? Oposto pelo vértice. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E aqui é outro. Então, mais uma vez, esses triângulos aqui, esse aqui pequenininho e esse pequenininho, são semelhantes. Só que isso aqui é F, esse tamanho aqui, daqui até aqui é F. Se isso aqui tudo é P' e isso aqui é F, que tamanho é esse aqui, ó? Muito obrigado! Esse tamanho que surge aqui, já que tudo é P' e até aqui é F, é P' menos F. Tudo bem para vocês? Usando a semelhança de triângulo entre esses dois triângulos, eu vou obter o seguinte, ó. Ó, ou vou fazer igual ao outro, ó. I sobre O, tudo bem para vocês? I sobre O, concordam que esse O é o mesmo aqui, ó? É igual a P' menos F sobre F. Concordam comigo? Lado por lado ou lado por lado? Honestíssimo. I sobre O é igual a P' menos F sobre F. Tá ali. Mas I sobre O é menos P' sobre P, né? Concordam que eu posso colocar aqui menos P' sobre P? Só tem um detalhe, esse menos não faz o menor sentido de ser copiado. Eu vou copiar só P' sobre P. Por que que o menos não faz o menor sentido? Por que que não faz o menor sentido? Eu acrescentei aquele I porque depois, na física, esquecendo a semelhança de triângulo, eu falei, tá de cabeça para baixo, é menos. Não é isso? E agora, quando eu faço uma comparação entre as fórmulas, a fórmula não pensa fisicamente, a fórmula é matemática. Eu não posso colocar um sinal que a física escolheu. Concordam comigo? Então, na verdade, ó, no lugar do I sobre O, eu vou colocar P' sobre P' e eu não vou usar o menos, porque o menos foi do referencial da física. Vou fazer o cruz credo aqui, ó, me ajuda. Vai ficar P' vezes F é igual P' vezes P' menos P' vezes F. Tem que fazer o chuveirinho, não se esquece. Tem como te pegar os dois. E agora, o passe de mágica. Eu vou pegar esse, aliás, ainda não. Vou pegar o menos P', menos P vezes F, perdão, e vou passar para cá. Vai ficar assim, ó. P' vezes F, mais P vezes F, é igual a P vezes P'. E agora sim, o golpe mágico. Vou dividir o lado esquerdo e o lado direito pelo termo P vezes P' vezes F. Vou dividir tudo isso aqui por isso aí. Posso, né? Deixa eu dividir os dois lados. Tenho direito? Tenho. Então, vamos ver como é que vai ficar. Era assim, mais P vezes F, igual a P' vezes P, e vou dividir por P' F. Vou dividir por P' F. E eu vou dividir por P', P' e F. Maldito Gauss, que teve essa ideia. P' dividido por P', F vaza com F, P corta com P, F corta com F, P com P, P' com P' E resulta, de maneira mágica, 1 sobre F, esse lado aqui, ficou 1 sobre F. Esse aqui ficou 1 sobre P', ou P, tanto faz a ordem, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Uou! Equação dos pontos conjugados de Gauss. Esta equação, esta equação e uma gota de bom senso e um pouquinho de matemática básica detona qualquer problema de espelho, lente e tudo mais. Certo? Claro que a dedução é pra poucos. Era mais pra te obrigar a tentar raciocinar, ver a aplicação da semelhança de triângulos, né? Ver a interdisciplinaridade entre física e matemática. Tomar cuidado com deduções, né? A respeito daquele menos ali, é uma coisa muito delicada isso. O cara ter se ver que o menos não vem junto. Um algebrismozinho, né? Um cruz credo, isola, pá. Essa aqui é que é pra revoltar o sujeito, né, cara? Como é que ele teve a sacada de fazer essa? Porque a fórmula era nojenta, era lixo a fórmula. A fórmula antes era lixo. E aí o cara faz uma matemática, uma matemágica ali, buf! A fórmula fica elegante e bonita. Certo? Muito interessante. Aliás, eu estava lá vendo uma revista que tem ali, eu acho que é do Gailhazo, Calcum, o nome da revista. Eles falam só sobre matemática. E matemática avançada, não só matemática básica, né? E tem um livro que alguns matemáticos criaram, como se fosse uma bíblia, que pra pegar no pé da bíblia, justamente, né? Que é um livro que, claro, a maioria dos matemáticos tem dificuldade na crença, como a gente conhece, das religiões. E aí, pra criticar, eles fizeram uma bíblia, porque eles pensam o seguinte, se realmente existe um criador, sem dúvida teria escrito o livro das deduções mais perfeitas que existem em matemática. Das deduções das equações mais perfeitas. Porque hoje em dia tem dedução que é redonda, que não tem como tu dizer que está errado. Está perfeita, a cadáver não tem, é aquilo. Outras deduções já são coisas assim que o cara tem que, né? Por exemplo, isso aqui não é uma dedução perfeita. Essa dedução aí tem um erro. Qual é o erro que tem uma dedução aí? Tem um erro aí. Não foi na matemática depois, foi no começo de tudo. Já começa errado. Na hora que tu vê ali, tu vê, eu conto a história pra ti, se eu não te mostro, ó galera, ali tem uma aproximaçãozinha. Tu nem vê, cara. Tu acha que está tudo certo. E não está. Tem um erro bem grande aí. Isso aqui não é um triângulo perfeito, né? Concorda comigo? Comigo, quanto mais curvo for esse espelho, maior vai ser a diferença entre o triângulo verdadeiro e o vértice do espelho. Concorda comigo? Por isso tem algo que a gente chama de condições de nitidez de Gauss. Para que essas equações revelem a verdade, ou para que tu veja uma imagem bonita na frente de um espelho, o espelho não pode ser super curvo, ele tem que ser quase plano, a curvatura dele tem que ser pequena. Ou se for um espelho bem curvo, tem que olhar bem de perto. Porque aí, se olhar bem de perto, aquela curvatura não fica tão acentuada. Como é que Gauss, então, definiu essas condições de nitidez de Gauss? Primeiro, os raios que chegam no espelho têm que ser paraxiais. O que é isso? Paraxial. Paralelo ao axis. O que é isso? É o eixo, né? Então, paraxial é que os raios devem chegar paralelos. Ou seja, se eu botar esse objeto aqui, e a luz dele chegar assim no espelho, está vendo? Com o eixo principal aqui, vai ficar distorcido. Então, se tu quiser olhar um espelho esférico, usar um espelho esférico e olhar ele assim, vai ficar um objeto lá, com os raios chegando aqui, vai ficar borrada a imagem. Vai ficar legal. A imagem não vai se formar todo no mesmo local, bonitinho. E além disso, tu faz uma linha entre o centro de curvatura, era aqui o centro de curvatura, né? Aqui é o foco, né? Se a gente fizer uma linha imaginária, ó, até as bordas do espelho, a partir do centro de curvatura, esse ângulo que se forma aqui com o eixo principal, ele tem que ser menor que 10 graus. O ângulo, não entendi, nem eu. Aqui. Perfeito. Aqui está. Foco. Sem curvatura. Faz essas linhas aqui, está vendo? Aquilo ali tem que ser menor que 10 graus. Para bater redondo, para poder usar a equação e falar, ó, essa equação está dando legal o resultado. Bem próximo da verdade. Certo? Mas, bacana também perceber o seguinte, pô, então essas equações aí, não dá para tu arriscar a tua vida, numa equação dessa. Porque ela é uma aproximaçãozinha, se o espelho for um pouquinho mais curvo, certo? Pode dar problema, não vai? Vai dar uma aproximação. Mas é claro que no vestibular tu não tem erro, tá, cara? Apareceu o espelho espérico vestibular, tá, que ele na fábula e deu. Quem pensa? Certo? E são só duas. O pior que pode aparecer na tua vida, isolanoma? É o pior que pode aparecer. A apostila, cara, ela ainda separou umas outras fórmulas, tipo assim, ó, A igual a F sobre F menos P. Ela está na nossa dedução, essa fórmula. F sobre F menos P. Eu poderia ter F menos P linha ou F menos P? F menos P. Essa fórmula ali que aparece na apostila, ela pode ser obtida dando uma misturadinha nessas duas aqui, ó. Certo? Só que ela é uma fórmula que não aparece nos formulários. É uma fórmula macetosa, que ajuda a resolver questões de maneira rápida. Só que eu não gosto disso. Eu duvido que tu vá lembrar até o final do ano que existe uma fórmula A igual a F sobre F menos P. Certo? E eu gostaria que tu aprendesse a resolver com aquilo que tem de ferramenta. E é a questão que essa fórmula vai resolver internamente, essas duas podem resolver se tiver um pouquinho de matemática básica, tá? Por isso que eu não gosto de citar ela. Aquela outra fórmula lá de cima também, ó. P linha igual a F vezes P sobre P menos F. Sabe? Não existe, cara. Só se tu decorar aquilo, tatuar, tatuar no teu braço, aí tu usa. Certo? E daí por isso, é só pra te mostrar, ó. A apostila às vezes ela dá umas fórmulas que tu pega uma questão foda, tu joga ali, resolve a questão magicamente. Só que aí não é pensar, não é física de verdade, tá? Por isso que eu tenho cautela com aquelas duas fórmulas. Perigo na hora de usar essas fórmulas. Os sinais são perigosos. Quais dessas coisas aqui, ó? Quais são medidas na vertical? A altura do objeto e a altura da imagem. E aí tu sabe que pra cima? Pra baixo? Acabou. E ó, tá morto. Se a coisa tá pra cima é mais, tá virado a cabeça pra baixo é menos. Beleza? Agora, F, P e P linha são medidas na horizontal ou na vertical? Tá nitidamente. O F é uma distância horizontal, P é uma distância horizontal, P linha é uma distância horizontal. Essas distâncias que são horizontais, a regra de sinal é diferente. É que nem quando a gente é criança. Tá na luz, tá tranquilo. Tá na escuridão, dá merda. Tá na luz, positivo. Tá nas trevas, pronto, acabou. Beleza? Tá do lado da luz, positivo. Tá do lado das trevas, negativo. Tem situações do espelho côncavo que tem também imagem virtual, né? Quando é de aumento. Quando é de aumento, fica direita, maior e virtual. Certo? Mas, então, a pergunta é, o F, quem é que tem foco negativo? É? É o convexo. O convexo, o foco dele está aqui, na escuridão, né? Então, ele tem um foco virtual. O foco dele fica na parte que não existe. Então, é negativo. Talvez seja o maior perigo, o foco de um espelho convexo, sempre. E aí, o cara fala, o espelho convexo tem raio de curvatura 20. Não vai falar que é raio de curvatura menos 20. Ele vai falar que é 20. Doido? Ah, é convexo. Já bota lá menos, no F, para não esquecer. É o que mais faz a galera se perder, é esquecer, botar o menos ali. Outra, a imagem virtual se formou a 10 centímetros do espelho. P' é menos 10. Beleza? Então, é importante esse cuidado aí na hora de usar a forma. No mais, eu tenho certeza que nós vamos tirar de letra. Quanto tempo nós temos? É a glória. Vou fazer um em. Vou fazer um de exemplo. Depois, dessa parte do espelho, não vai dar para fazer hoje, falei que ia terminar hoje, porque o senhor colocou muito. Ainda vai faltar a refração e refração da luz, basicamente, a continuação. É só refração mesmo. Aquela da água. Isso, o desvio que a luz sofre ao mudar de meio de propagação. A sensação que a gente tem quando um objeto está quebrado, quando está mergulhado na água parcialmente. Isso tudo que nós vamos ver. Meus queridos de casa, me perdoem os desenhos terríveis, mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar na hora da dedução. E aí, primeiro a gente deduziu aquela, a semelhança triângulo. Depois, mais uma semelhança, fizemos essa, igualamos com a outra equação. E aí, fomos para a esquerda, olha que bonito, para baixo, a fatorzinho de simplificação maluco. E aí, Gauss aparece em nossas vidas. Equação dos pontos conjugados de Gauss. Muito bem. Cuidado com os sinais aí de casa também, hein, galerinha? Vamos que vamos.